Doutor Daer, e essa cirurgia de implante de silicone nos glúteos é uma opção para os homens? É uma opção para os homens. Já fiz alguns, não muitos, porque nem sempre o homem precisa ou procura, mas é uma opção muito boa para os homens, muito boa, principalmente porque o homem, por natureza, ele já tem um glúteo menor, ele já tem um corpo triangular, tem uma cintura pélvica menor, mais estreita. Se a pessoa, por alguma razão, deseja que seu contorno corporal tenha uma projeção maior, é a solução, porque no homem também nós associamos ao implante de gordura, ou é feito por limpoaspiração, mas o atleta, por exemplo, como são alguns pacientes que já ativam os atletas, não tem gordura nenhuma para você tirar e já está no glúteo, então a solução é realmente a prótese glútea, que funciona muito bem.